Jéssica Ribeiro, fisioterapeuta que atua em Jundiaí, é a vencedora do Oscar de Pilates na categoria Destaque Científico. A premiação é organizada pela Volpilates, a maior empresa do método na América Latina. Fui indicada através de algumas publicações que eu fiz, foram dois artigos científicos e um livro publicado ano passado chamado A Ciência do Pilates. Os artigos foram relacionando pilates idosos, um falando sobre equilíbrio no idoso e o outro falando sobre a falta de força muscular no idoso. Através disso foi indicada e depois tem toda uma etapa que a gente é liberado um link para o pessoal, para o público, para terminar a votação. Formada em fisioterapia, Jéssica alia o trabalho ao pilates para tratar principalmente casos de dor crônica e pacientes em pós-operatório para devolver a liberdade de movimento corporal. Eu comecei com uma fisioterapia em 2015 e a grande paixão da minha vida, eu fui trabalhando até que eu conheci o pilates. E me apaixonei bastante pelo pilates e fiquei um pouco indecisa, o que eu faria com as duas coisas. E agora, há dois anos mais ou menos, eu comecei a trazer o pilates para dentro da fisioterapia como uma forma sempre de reabilitação. Então, a minha demanda da fisioterapia sempre foi dor crônica, então eu consigo fazer com que eu trabalhe manualmente dentro da fisioterapia e depois eu trago os pacientes para o pilates para eu trabalhar a liberação do movimento. O prêmio está na mesa da fisioterapeuta e é motivo de orgulho. Eu estou sempre buscando novos conhecimentos, eu estou sempre me atualizando, sempre estudando bastante, acho que é uma forma de um reconhecimento também.